Tenho até a agradecer a alguns empresários aí que até nos ajudaram um pouco a compor salário, porque a gente tem um orçamento muito pequeno, um orçamento limitado. Por isso eu sempre cobro do torcedor que ele tem que se associar. Nós não vamos conseguir voltar para a Série A com 7 mil sócios, sócios torcedores. Então o torcedor nos cobra muito, mas ele também precisa fazer a parte dele, porque futebol não se faz com boa vontade, se faz com dinheiro, futebol custa caro. Então eu acho que o torcedor imagina que ele vai voltar quando nós estivermos na Série A, e não é dessa forma. Para chegar na Série A nós vamos ter que nos fortalecer na Série B, senão nós não vamos conseguir. Eu falei isso muito ano passado, se nós iniciassemos o ano com 10 mil torcedores, nós conseguiríamos fazer um time financeiramente. É isso aí. Porque a gente sabe que a questão financeira, ela faz a diferença na parte técnica. Para o torcedor entender, tem alguns atletas que só vieram aí porque houve alguns empresários que vão ajudar no pagamento do salário. Então eu falei, repeti, novamente estou falando, com 7 mil que não chega a 7 mil, você não consegue. Nós temos um orçamento muito pequeno, nós temos uma RJ a cumprir, nós temos um valor anual, que nós temos que destinar isso aí. E tudo passa pela volta do torcedor, porque não adianta nós fazer como as gestões anteriores, você não respeitar o teu orçamento e depois lá na frente, novamente, você chegar onde que chegou quando nós acabamos assumindo a equipe. E agora, para o torcedor ter uma ideia, não existe mais você não cumprir rigorosamente o acordado. Se nós não cumprimos aquilo que nós acordamos agora com a RJ, o clube fecha. Isso não é nenhum tipo de... Quem entende um pouquinho desse departamento, sabe que se não for cumprido rigorosamente o que for estipulado dentro dessa RJ, o clube vai fechar as portas, abre falência e fecha as portas. Então o torcedor tem que entender, no início do ano nós trabalhamos com um orçamento menor, não é porque nós queremos economizar, é porque nós não tínhamos. Nós guardamos um pouquinho para começar a Série B e, mesmo assim, nós não tínhamos. Nós acabamos fazendo algumas parcerias para que a gente consiga, né, conseguir se qualificar a equipe para ter uma Série B mais equilibrada que foi a do ano passado. Música 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 Música